Já aconteceu com você de fazer um ensaio e aí olhar aquela maquiagem, não tá assim tão legal? Até às vezes a sombra, olho tá legal e o batom tá aquela coisa meio ruim? Então, hoje eu vou te mostrar como resolver esse problema criando um batom realista na sua imagem. Você vai ver de uma maneira fácil como deixar o batom muito mais bonito, ou até mesmo trocar a cor do batom ou a pessoa foi sem batom para o seu ensaio. E aí você vai aprender então agora como fazer um batom super realista nas suas fotos. Vamos lá então, sem enrolação, porque você tá aqui pra acompanhar aqui diretamente no Photoshop como criar esse batom super realista aí nas suas fotos. Então, vamos lá, direto, Photoshop. Então, eu tô aqui com essa foto que eu fiz esses dias, tá aberto. Se você quiser acompanhar o arroba da Modelo, tá aí embaixo, pode ir lá acompanhar o trabalho dela. Já fiz o tratamento de pele, tá? Então, tá feito aqui já, ó. Fiz já tratamento de pele, dodging, burning, tudo prontinho pra gente começar a fazer. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou criar a cor do batom. Então, eu vou pegar aqui, vou aproximar, dar um zoom aqui pra trabalhar de maneira mais fácil. Vou pegar a camada de ajuste, cor sólida. E aqui agora eu vou escolher a cor do meu batom. Obviamente, depois de ter feito a técnica, você pode ir lá e alterar essa cor no momento que você quiser. Gerar versões de batons diferentes pra mesma foto. Aí, criatividade vai dizer qual é o seu limite. Então, eu vou criar um batom aqui, um pouco mais rosa avermelhado, tá? Então, primeira coisa, eu vou ter que criar camadas onde eu vou verificar a coloração na parte mais escura do lábio, na parte mais clara do lábio. Então, pra essa cor mais escura, eu vou pegar aqui uma cor um pouco mais escura pra fazer ela. Então, eu vou dar ok. Vai aparecer em tudo, não tem problema. E como eu tô trabalhando com parte escura, eu vou trabalhar aqui na multiplicação. Então, modo de mesclagem de camada, multiplicação. Pra não ficar em toda a camada, vou selecionar aqui a máscara. Ctrl-I pra inverter e tirar de toda a foto. E agora, com o pincel, certo? Então, eu vou trabalhar aqui com o pincel. Eu vou colocar a opacidade dele em 100% e vou trabalhar com fluxo hoje em 2%. Então, quando eu tô trabalhando com fluxo, cada vez que eu passar o pincel por cima da área que eu já passei, ele vai colocar um pouco mais de intensidade naquela cor. Não preciso suavizar e só preciso aqui ter o pincel 100%. Não vou deixar ele com dureza em 0%. Eu vou deixar a dureza em 100%. Eu vou deixar a dureza em 0% pra ficar bem mais suave. E agora, vou reduzir o tamanho dele aqui e vou pintar essa área. Sempre começando pelo contorno. Então, eu tô passando aqui, ó. Eu vou pintar todo o lábio, mas como ele tá com o fluxo baixo, eu tenho controle de quantas vezes eu passo o pincel pra dar a intensidade da cor. Então, ficou mais claro. Posso voltar e passar mais vezes. Cuidado pra não criar mancha. Se verificar que ficou um lugar manchado, você vai retocando. Não tem problema se você passar numa área que você não queria, lembra. Com o X, inverte ali o pincel pra preto e depois você pode fazer a limpeza. Branco, ele vai revelando a cor e preto vai removendo. Então, fiz todo o contorno aqui da boca dela. Aqui também é uma área mais escura. Vou aumentar um pouquinho o pincel agora e passar aqui na parte superior do lábio dela. Então, eu vou trabalhando. Se você não gosta de trabalhar com o fluxo baixo pra ter que passar o pincel várias vezes, você pode também optar por trabalhar com o fluxo em 100% e, por exemplo, a opacidade em 10%. E aí, cada vez que você passar, ele vai trabalhar com 10% de opacidade. Vai de gosto, não tem certo, não tem errado. É aquele que você mais se acostumar a fazer. Se passar no dente, sem problema, muda o pincel ali então para preto e remove ali do dente pra não ficar com o dente sujo de batom. Se a maquiadora não fez isso, não somos nós quem vamos fazer isso na edição. Bom, já fiz aqui a coloração mais escura. Vou mudar aqui o nome da camada para escuro, lábio inferior, porque depois eu vou fazer o mesmo processo, como são áreas de iluminação diferentes, no lábio superior também. Faltou um pouquinho aqui no canto. Aí, agora sim. E esse cantinho também. Só que eu quero essa tonalização mais escura somente onde eu tenho áreas escuras do lábio. Então, você já sabe que eu vou utilizar o quê? Claro, mesclar-se. Dois cliques, então, aqui na camada. Vou tirar aqui da frente do lábio. E vou remover das áreas claras. Então, eu vou removendo aqui. Está vendo? Ele vai remover aquilo que eu colocar na camada subjacente, que é exatamente a foto que está embaixo, a coloração. Conforme ele começou a tirar, ficou muito forte. Seguro o Alt e não um clique, ele separa os sliders. E aí, eu consigo tirar de uma forma mais suave aqui das áreas claras. Vai variar muito de imagem para imagem, a luminosidade que você tem em cada imagem. Então, não pegue assim, ah, 99 barra 179, porque vai depender da foto que você fez. Então, cheguei no valor que eu quero. Vou dar OK. E agora, eu vou fazer no mesmo lábio, só que a área mais clara, onde tem luz. Então, eu vou pegar uma camada de cor sólida. A mesma cor que eu peguei, certo? Então, eu vou trabalhar lá com a mesma cor. Pedro, eu não lembro que cor eu peguei. OK. Então, você pode vir aqui, ó, dar dois cliques aqui. Ele vai te mostrar o código da cor. CTRL-C para copiar esse código. Você vai criar, então, a sua camada e vai dar CTRL-V. Ele já vai pegar automaticamente. Para deixar mais claro, você vem aqui no B, que é o brilho, e vai deixar ela mais clara, tá? O quanto você quiser. Porém, agora eu não vou trabalhar com multiplicação, e sim com divisão. Divisão, ele vai clarear, ele vai trabalhar nas áreas claras. Mas, da mesma forma, vou dar um CTRL-I para inverter aqui a camada, e vou trabalhar da mesma forma. Então, vou lá pintar o lábio dela agora. Não tem problema pegar na área escura, porque depois, com o mesclar C, nós vamos remover as áreas claras. E se pegar as áreas escuras, né, que nós estamos trabalhando nas claras, e, de novo, pegou no lugar errado, X para mudar para preto o pincel, e faz a limpeza da área onde você não quer. Aqui pegou um pouco no lábio superior, vou remover dessa região, desse lado aqui, mesma coisa, e vou fazer uma limpeza aqui para garantir que não vai pegar no dente dela, tá? Fica muito feio você colocar o batom no dente. Então, feito isso, vou lá de novo, dois cliques na camada, só que agora eu vou tirar da região escura do lábio dela. Então, eu vou puxando aqui, ó, tá removendo tudo. Então, tirou, começou a ficar muito grosseiro, segura o Alt, dá um clique para separar os sliders, e vem puxando para ele trazer até a região que você quer que fique ali o batom. De novo, dependendo da sua imagem, pode ser que isso fique diferente, tá? Então, veja só, como eu já tenho uma diferença, deixa eu mudar aqui, claro, lábio inferior, organizar suas camadas sempre, olha só como está diferente ali, antes e depois, antes e depois. E agora eu vou fazer a mesma coisa para a parte superior. Então, eu posso utilizar essa mesma camada que eu criei aqui, ou eu posso criar uma outra. Eu vou fazer de novo aqui, para você acompanhar, cor sólida, como eu já copiei, eu vou dar Ctrl V, ele vai pegar a mesma cor da área escura. Área escura, vou trabalhar com a mesclagem de multiplicação, vou remover de toda a imagem, e vou fazer o mesmo processo agora, só que no lábio superior. Então, eu vou trabalhar primeiramente, eu vou trabalhar com fluxo, fica a seu critério aí, trabalhar com o que você achar melhor, tá? Então, eu vou pintar aqui, ó, tá preto, vamos, pincel branco para revelar, então, eu vou fazer primeiramente, o contorno aqui, da boca dela, não se importe em passar, se errar, pega pincel preto e volta, só importante, deixar ele bem homogêneo, não ficar com manchas. Segue o desenho, do lábio da pessoa, que você está fazendo, aqui a parte de baixo, também, tá mais escura, desse lado aqui, também, perfeito, vou seguir aqui agora, o contorno, inferior, do lábio superior dela, vou até aumentar aqui o fluxo, deixar tudo em 100%, para dar uma passada só, e não ficar, consumindo muito tempo de você, aqui nesse vídeo, tá? Então, depois a gente faz o ajuste, se necessário. Passei tudo aqui, garantindo que não peguei dente, não peguei nada, aqui ficou um pouquinho fora, preto, remover, ótimo, dois cliques, mesclar C, como estou trabalhando na área escura, vou remover as áreas claras, começou a ficar intenso, alt, clica, e vamos remover das áreas claras, deixando nas áreas mais escuras, um pouquinho mais, aí, aqui, ótimo, quero usar a mesma cor, Pedro, de cima e embaixo, então pego aquela do claro, copio esse código da cor aqui, crio uma nova camada de cor sólida, já vou nomear aquela lá, para a gente saber, mudo ela para divisão, inverto a camada, para que fique escuro, e agora vamos lá, então, vou colocar o mesmo nome, escuro, lábio superior, e essa daqui, vai ser o claro, lábio inferior, e aí, vou fazer a mesma coisa, pincel branco, vamos lá, agora sim, e vou pintar, então, o lábio, superior dela, pedro está ficando muito forte, lembra que daqui a pouco, a gente vai fazer o ajuste necessário, até mesmo a opacidade, nunca se esqueçam da opacidade, ela pode salvar a sua imagem, caso fique muito forte, aqui, aqui está um pouquinho fora, ótimo, vou tirar um pouquinho da borda, isso, dois cliques, e agora vou remover da área escura, deixando que, essa cor fique, na área clara, então, separei aqui com alt, e removo aqui, até o ponto onde eu quero, e acho que ficou bom, bom, vou juntar todos eles aqui, em um grupo, vou chamar aqui de lábio, e vamos dar um zoom out, para ver como ficou, por que é importante, você fazer esse zoom out, porque olha como ficou forte, ficou intenso essa cor, ah Pedro, é isso mesmo que eu queria, ótimo, chegou no resultado, ponto final, salva, exporta, e está tudo certo, mas, para mim, achei muito forte, eu vou agora então, reduzir um pouco, a opacidade, para mim, 60, 55, 55%, e olha só, o antes e o depois, antes e depois, está vendo que aqui, na parte de cima, ficou faltando um pouquinho, de batom nessa área, só vir aqui, como está organizado, escuro o lábio superior, então, pego o pincel preto, e vou passar ali, naquela região, onde ficou, faltando, inferior, lábio superior claro, para também, olha, a área clara, aquilo ali, o Photoshop está entendendo como área clara, então, vamos pegar, a área clara, por isso que é importante organizar, as camadas, passou um pouquinho, vamos agora fazer uma limpeza aqui, não ficar batom, de vovó Mafalda, se você não sabe, que é vovó Mafalda, você não é cringe, como eu, e agora sim, vamos tirar o zoom, aí, perfeito, achou muito intenso, remove, achou muito clarinho, coloca, e aí você pode ir regulando, a intensidade, desse efeito, que você colocou, antes e depois, quer trocar a cor, simples, pega a primeira aqui como base, quero colocar um batom vermelhão agora nela, dois cliques, só pegar aqui, voltar para o matiz, sobe para o vermelho, copio aqui a cor, para eu usar mais claro depois, lembra, dou dois cliques aqui, colo ela, mas pego o brilho e subo, mesma coisa agora aqui no escuro, então, colo aqui, ele vai pegar o vermelho, colo nesse, pego o brilho e subo, então, agora já tem uma outra versão, do batom mais vermelho, quer fazer um batom, de uma cor muito doida aí, vamos pegar um batom azul nela, pode ser também, copia a cor, cola no mais claro, e nesse mais claro, você vai subir, o brilho, cola nesse que é a cor escura, cola no mais claro, e sobe o brilho, pronto, agora ela está com o batom azul, certo, e aí a sua criatividade agora, é o limite para você chegar, onde você quiser, aí com essa edição, colocando o lábio, da maneira como você achar melhor, se for para retocar, se for para criar opções, a pessoa queria uma foto, com um batom verde, mas não tinha um batom verde, você sabe agora, como fazer através da edição, aqui no Photoshop.